Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, seja bem-vindo mais a esse vídeo dessa vez, estou aqui com o Motoria22 e vou estar ensinando para vocês a como economizar dados na internet no seu aparelho. É bem simples, você vai vir em configurações, em configurações você vai vir aqui em rede e internet. Nesse local, você vai vir aqui em economia de dados. Clicou em cima, você vai ativar. Ativando, já vai estar funcionando recursos. E o que isso aqui vai fazer? Aqui embaixo já fala. Para ajudar a reduzir o uso de dados, a economia de dados impede que alguns apps enviem ou recebam dados em segundo plano. Um app que você esteja usando no momento pode acessar dados, mas com menos frequência. Isso pode fazer com que as imagens não sejam exibidas até que você toque nelas. Ou seja, se esse aplicativo estiver ligado, ele vai fazer de tudo para os seus aplicativos consumirem menos internet. Tanto os que você não está utilizando, como o WhatsApp, vamos supor que ele está fechado e está comprando, então talvez demore mais a receber mensagem por ele, se esse modo estiver ativado. Ou talvez você nem receba, a não ser que você abra o aplicativo. Porém, isso vai fazer reduzir bastante o consumo de dados, vamos supor dados móveis. Se você tem poucos dados móveis, deixando a descrição ativada, você vai poupar bastante internet. E aqui em dados restritos, você pode selecionar os aplicativos que você quer que use a internet à vontade, independente dessa função estar ligada ou não, e que vai usar a internet normalmente. Você pode selecionar qualquer um, vamos supor, sei lá, a câmera. Não sei porque a câmera ia usar a internet, mas a câmera pode usar agora a internet à vontade sem nenhum problema, independente desse aplicativo, ou melhor, dessa função estar ligada ou não. E é isso. Gostou do vídeo? Deixa o gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder os novos vídeos. Cuidar cada um de vocês são incríveis. Então tchau e até a próxima.